Abre comigo A barra vai pesar Pra quem não sente o tempo Mudando de lugar Ora vem comigo Sua, tua tristeza Quero ver teu corpo Entrega por riqueza Inferno, paraíso Quem sabe o que será Ora vem comigo Que eu agora vou de vez 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 Deixe o desejo Perca esse medo Mande o tortejo levar Solte o seu peso Se não tem jeito Solte o meu calcanhar Deixe o desejo Perca esse medo Mande o tortejo levar Solte o seu peso Se não tem jeito Solte o meu calcanhar Que eu agora vou de vez Que eu agora vou de vez O belo é sem juízo, não julgo o teu olhar Inferno ou paraíso, quem sabe o que será? Ora, vem comigo Que eu agora vou de vez 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 Deixe o desejo, perca esse medo Mande o protejo levar Solte o seu peso, se não tem jeito Solte o meu cabrinha Deixe o desejo, perca esse medo Mande o protejo levar Solte o seu peso, se não tem jeito Solte o meu cabrinha Que eu agora vou de vez Que eu agora vou de vez Que eu agora vou de vez Que que eu não me engano